Olézinho pela Brasília certo, putaria roda Se a tropa tá em campo certo, chove perereca Peca delas nunca erra, fica tranquila, acorda 0011 a formação da sexta-feira Geral Atacana é os comedor de mãe solteira 0011 a formação da sexta-feira Geral Atacana é os comedor de mãe solteira 0011 a formação da sexta-feira Geral Atacana é os comedor de mãe solteira 0011 a formação da sexta-feira Ela vem de perna aberta no... Ela vem no pau de perna aberta Ela vem de perna aberta no pau Ai, ai, que legal Ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional A periquita dela no meu... Ai, ai, que legal Sensacional Ai, ai, que legal Ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional A periquita dela no meu... Ei, ei, ô Você aí Avisa pra aspirar E aquela vai descer e subir Ei, ei, ô Você aí Avisa pra aspirar E aquela vai descer e subir E aquela vai descer e subir Ei, ei, ô Tá aqui tudo pra me pressionar De noite correndo perigo Hoje é baile e eu vou marolar De ar de palminha na visão Caso maluca só bebê morar Deboiciado Nas canção Vai cair Aqueles que tenta Sendo na simplicidade Com as melhores mulheres Joga na Aguiade Todas elas se oferecem Olha meu pão de gastar Rasga as pistas forche black Passa o dinheiro brincando Passa o dinheiro Mófito frio acontece Sem telhado na favela Eu enjoei Vou de velar Cheio de nota no console Joga fumaça pro ar É que eu me lembrei do que é Desde os bico falar Que eu fiquei rica esse ano Vou comer todas que quiser me dar Sempre na simplicidade Com as melhores mulheres Joga na Aguiade Todas elas se oferecem Olha meu pão de gastar Rasga as pistas forche black Passa o dinheiro brincando Pega no presente O que acontece A brilhada está chegando Tamo tocando os cavalo No extremo da mudagem Eu aprendi tudo Diretamente nos céus DJ Raio SC Fala que é do jogo Que faz vida Rainha do copo Rainha do copo Nossa peguinha Gostar de melanche Ela vai pro coi Vários é povinho Sabe que ela é o coi Eu não consigo entender Uma hora vocês que é raúl Outra hora vocês que é ladrão Até ontem chamavam de mim Hoje chama eu de coração Até ontem Até ontem chamavam de mim Hoje chamavam de coração Essa gente tá ligando sem graça Um dia Diretamente dos céus O que as putas não esperam Hoje eu não vou a uma nada Não me ligar Não me ligar caiu Só respeita a minha ressaca Raio SC Eu me errei Porque a minha carne é pra cá Faz 10k e dobe Acordo e volta pra revoada Faz 10k e dobe Acordo e tá de volta pro trecho Sexta-feira Vou levar a Glock Pra dar um passeio Vem sem medo E senta pro bonde Campo e ponta e dedo Vem sem medo E senta pro bonde Campo e ponta e dedo Vem sem medo Oi do nada O que aconteceu A noite de madrugada Que a putaria fluiu Do nada eu parei no bailão na favela Nós que foi liderança Tropa do quadrinho na pista O imbalo que a Glock balança Caminha Diz que a PT é bonita Ela quer tirar fotinho Pra botar no isso E ela roça Caminha Diz que a PT é bonita Ela quer tirar fotinho Pra botar no isso E ela roça Caminha Caminha Diz que a PT é bonita Ela quer tirar fotinho Quase morando no barro dela lá A bruta linda Ela desce no bacete Ele fica o baleirinho pelas coisas e tal Famba do cã Tchau 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 Ignorante Por cima Do pau I quem I quem Vem sem medo O que acontece? Todo dia a manas ama ela que quer me dar Suave e me aborrece Lá com a zemuro no barro dela lá Se o meu daninho dela descendo pra sentir Que eu não fico brasileiro pelas coisas e tal Fim do gang das vingar Tira-lhe pra dorante pro zinho do palmo 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 O som no último volume Vou brotar num baile o Bastard Vou usar o lança perfume Vou usar o lança perfume Vou usar o lança perfume É que nasce um vador É que nós é o assom É putaria no complex Vou olhar na favela de Nato O som no último volume Vou brotar num baile o Bastard Vou usar o lança perfume Vou usar o lança perfume É que nasce um vador É que nasce um vador Sabe que nós é o assom Os amigos aqui da penha É o PH Os amigos aqui da penha Da família PH Os amigos aqui da penha Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela É putaria do completo Mais novo 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 Eu quero putaria O que é conceito 150 Vou fudê-lo sem dentre Tá, bula, 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 tente, não tiro de dentro Moni's, moni's, beat, só que feia tudo na minha chota Só não vale esquecer pro TH, sou fecha rosa Muni, galinha, só que feia tudo na minha chota Só não vale esquecer pro JP, sou fecha rosa DJ, Mulan, só que feia tudo na minha chota Só não vale esquecer pro JP, sou fecha rosa Diretamente dos Céus. Meditando sobre o que de fato aconteceu. DJ. Como era de costume entre você e eu. Raio SC. Eu quis de tudo, mas era tarde. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. Eu quis ir fundo, e você com medo. Tira onda, pois agora quem não quer sou eu. 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 Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você Já comprei buquê de flor e chocolate da Nestlé Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo Só quer se envolver com os amigos que é bandido Só quer se envolver com os amigos que é bandido Agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os corações da novinha do METE, METE Ela brota, ela METE, METE, METE Aeِ, WEFPZ E ela brota, ela METE Ae業 E ae業 Vai com a match, vai match 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 É o meu irmão dos lançamentos, tá com saudade, bebê quanto tempo ela queria picar pra ser sujumento Se tá empinada sabe que aguenta, sempre ela não abriza leve como vento Fumaça eu fico muito lenta e rápido ela assenta em mim, sabe que eu boto tudo dentro E dentro do quarto ela fica de quatro, entre quatro para a gente boto no quarto Soca a volgada, soca volgada, soca a volgada Que essas putada quebrada Soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Que essa música é volgada Soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Que essas putada quebrada Soca a volgada Soca a volgada Soca a volgada Que essas putada quebrada Diretamente dos Céus E quem transa por dinheiro Seja bem vista a festa Raio SC No meio da noite a do job me fala Que quer sacanagem com a rapaziada No meio da noite a do job me fala Que quer sacanagem com a rapaziada Então senta, senta, sarraçar Na ponta da minha glocada Então senta, senta, sarraçar Diga não ao job Então senta, senta, sarraçar Na ponta da minha glocada Então senta, senta, sarraçar Diga não ao job Então senta, senta, sarraçar Na ponta da minha glocada Na ponta, ponta, ponta Na ponta da minha glocada Então senta, senta, senta Na ponta da minha glocada Então senta, sente, sasa Diga sim, sasa Tô senta, sente, sasa Na vontade vai me colocada Na vontade, vontade, vontade Na vontade vai me colocada Pode ver o que dá se errou Que ela joga na ura Pode ver o que dá se errou Que ela joga na ura Pra trás ela joga o cu I.O.S.T. 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 E aí Olha a putinha da web, faz um cast, vendendo conteúdo Dá de graça pros moleque, que é do sete, só preto vagabundo Rico, bem novo e marrudo, deixa aspirar que eu levo elas tudo Fala pra mim qual que é o resumo, que nós tá de prova no mundo Que eu vou te comer, te abandonar, só pra não dizer Que ficou na insegurança, um pix pra tu Já tá na hora de tu vasar forte, mete na sua O Jota veio pra confirmar Você quer piquizar um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito